Olá novamente, fãs do Baixa Aqui! Está começando mais uma edição do Melhores Apps, o quadro que traz os aplicativos e jogos que mais se destacaram na última semana. Continue assistindo para conferir quais foram eles, e não se esqueça de usar nosso app oficial para se informar melhor dos aplicativos e baixar cada um deles. Vamos para a lista de hoje! O primeiro aplicativo da nossa lista é perfeito para quem quer relaxar e se distrair. Isso porque o WinColor traz os famosos livros de colorir para adultos, com artes incrivelmente detalhadas para você pintar das mais diversas cores com um simples toque na tela. Então é só soltar a sua criatividade! Já pelo nome, você deve imaginar que estamos falando de um aplicativo de peso. Parte dos apps oferecidos pelo Uber, o Uber Eats é um serviço de entrega de comida que tem um extra bem interessante. Você pode montar seu lanche com os pratos dos restaurantes que quiser das proximidades, e tudo é entregue de uma só vez no conforto da sua casa. Tudo isso é pago diretamente por sua conta Uber, então não há complicações para todo o processo. Seguimos então para Sliplo, um simpático aplicativo feito para quem não gosta de dormir no silêncio, mas também não quer a barulheira de músicas, podcasts ou afins. No lugar disso, ele traz uma série de sons tranquilos, como o da chuva, raios, vento e mar, entre dezenas de opções diferentes. É só combinar os que mais gosta, ativar o timer e descansar. Play on Cloud traz a solução perfeita para quem utiliza vários serviços de streaming ao mesmo tempo, e já está sofrendo para gerenciar os episódios e filmes que baixou no celular. Com ele, você pode simplesmente gerenciar todo o conteúdo offline desses sites, como Netflix, Hulu, Amazon Prime e HBO Go, de um mesmo local. Mais simples e prático? Impossível! Com o nome World War Heroes, você provavelmente já sabe o que esperar do primeiro game da nossa lista. Em resumo, ele coloca vários jogadores em uma disputa multiplayer online em cenários no maior estilo de Battlefield, mas em mapas menores. O destaque do jogo fica para os gráficos de altíssima qualidade e os vários modos de competição. Se você prefere algo bem mais descontraído, certamente vai gostar de Mini Car Club. Nesse jogo de corrida infinita, você controla diferentes carros malucos e deve levá-los pela pista em uma corrida contra o tempo, tentando recarregar seu combustível nas pistas de energia. Mas cuidado, porque bater nos obstáculos diminui seu tempo e a chance de conseguir prosseguir. Baseado na aclamada série da Netflix, Stranger Things The Game transforma a aventura em um RPG, com um visual pixelado e muitos puzzles. Você pode enfrentar inimigos com a ajuda dos itens que coleta na jogatina e pode até alternar entre os protagonistas da história para usar suas habilidades especiais. Voltando para os jogos de guerra com gráficos realistas, trazemos Nemesis Air Combat. A diferença é que este game se passa na cabine de modernos caças em meio a uma guerra no ano de 2050 e permite que você não apenas escolha entre uma tonelada de veículos, armas e upgrades, como também entre em batalhas desafiadoras contra o computador. Fechamos a lista de hoje com um app que vai agradar e muito quem adora estar na moda. Isso porque Barbie Fashion Closet evolui o clássico conceito dos jogos de vestir e maquiar personagens, trocando as simples figuras 2D por personagens tridimensionais. De resto, não tem segredo. É só soltar a sua criatividade e partir para a busca do look perfeito. Chegamos ao fim de mais uma lista de apps. Gostou de nossas dicas? Qual foi seu favorito entre eles? Faltou algum item para sugerir? Deixem suas opiniões nos comentários e fiquem de olho no Baixo Aqui e Tecmudo para as nossas próximas sugestões.